Mensagem extraída. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, item 24, a desgraça real. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andragios da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é, realmente, mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é, antes, uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vangitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos emerger de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque, para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos saudados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne. Contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Delfina de Gerardin Paris, 1861 Delfina de Gerardin Delfina de Gerardin Delfina de Gerardin Delfina de Gerardin Amém.